Música 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 Oh! Nada mais justo que a minha bicicleta Aparecer em especial né mano Bom pessoal, tô aqui no começo Tô com o fone pra me ver se eu falo mais alto Porque assim eu acho que eu vou falar mais alto E tô ouvindo música ainda Aqui no começo eu tô só pra agradecer mesmo pelos 10 mil inscritos Muito obrigado mesmo, porque eu acho que em nenhum momento Da gravação que eu fiz, eu agradeci É que eu queria mais gravar meu dia aqui E eu acho que eu fiquei focado nesse E não pensei em ficar agradecendo Mas aqui de qualquer forma eu ia gravar esse começo aqui Pra agradecer vocês, muito obrigado Todo mundo que compartilhou, que tá compartilhando também Que tá se inscrevendo, e valeu meu irmão Eu tô bem sem palavras Não sabia nem o que gravar pra vocês em especial Tamo gravando o BMX aos pouquinhos Eu vou Eu vou fazer um teaserzinho só com uns pedacinhos Do que eu já tenho aqui, só uns pedacinhos Só não vou mostrar muita coisa não Pra vocês depois ver como é que tá ficando Entendeu? Então eu tenho que agradecer Bastante vocês, muito obrigado mesmo Eu tô bem sem palavras mesmo de agradecimento Mas eu acho que o único jeito de agradecer mesmo É continuar trazendo esse tipo de vídeo que vocês gostam Estão gostando, tão curtindo pra caramba né E é isso aí mano, eu tenho que agradecer meus amigos também né Os caras fizeram um grupo aqui Não botaram o Gilson, ô Gilson, eu te amo O Gilson Lima Mas aqui meus amigos fizeram um grupo no Whatsapp Parabéns 10k Aí todo mundo mandou mensagem pra mim O Ariel mandou um vídeo Eu vou botar o vídeo no final desse vídeo aqui, beleza? Ariel, tu é foda mano, na moral, valeu mesmo É... eu fiquei... Nossa, eu ri pra caralho Eu ri muito, vocês não tem noção Mas eu queria agradecer aqui ó Quem tá no grupo Ó, vou agradecer a Andresa Valeu Andresa Eu não sei quem teve ideia não Mas valeu Andresa Valeu Ariel PH O Fabrício O Avila É, eles são esses O pessoal que eu gravava Ficava gravando direto Mas eles me abandonaram Me deixaram sozinho Agora fica esses 5 fila da puta jogando sozinho E não me chamam mais Mas valeu mesmo mano Vocês são foda pra caralho Eu não devia deixar de agradecer vocês aqui nesse começo Lembrar de mim assim Fizeram um grupinho pra poder me parabenizar Valeu mesmo O Ariel mandou um vídeo Eu vou deixar no final desse vídeo aqui Pra você ver Tá muito engraçado Boca de caçapa Muito engraçado mano Tá muito engraçado Mas é isso aí Valeu mesmo Tamo junto Fica com o especial Eu não vou falar muita coisa aqui Pra não ficar muito grande E eu queria falar também Que os vídeos agora tem horário Tá horário Horário sempre teve Mas agora tem dias Os dias vão ser Terça, quinta e sábado São 3 vídeos por semana Que eu vou soltar agora Pra mim poder Ficar bem comprometido com vocês E vocês saberem os dias Então sempre que sair um vídeo Um vídeo meu Eu vou falar no começo aqui Fazer a abertura E vai sair esse negocinho aqui em cima E essa coisinha aqui embaixo Pra vocês verem Os dias certos Os vídeos E os horários agora Beleza? Eu tô pensando que eu ia deixar de agradecer Minha mãe né véi Que minha mãe Tô desempregado pra quem não sabe Eu tô botando fé no canal Que vai dar certo Entendeu? E... Eu falei com a minha mãe Minha mãe não entende muita coisa Dessas coisas Sabe como é que é mãe né? Mãe não entende muitas coisas Mas eu expliquei ela Falei como é que tá indo Como é que tá correndo Tá ocorrendo tudo bem E... Ela acredita... Ela tá acreditando mano E tipo... Eu não queria decepcionar ela Que ela tá acreditando nesse negócio E eu também tô acreditando Que vai dar certo Entendeu? E ela tá me ajudando De vez em quando Pagar algumas contas minhas Só quando eu preciso muito mesmo Porque eu recebo uma pensão aí Do meu pai Que meu pai é falecido né Aí eu recebo uma pensão E dá pra me poder viver um pouquinho De boas aqui E manter o canal Como vocês estão vendo aí Beleza? Tamo junto Fica aqui especial Muito obrigado mesmo Com vocês que estão compartilhando Se inscrevendo aí E rumo a 15k né manos Tamo junto É nóis Cês são foda véi E aí manos Beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo novo pra vocês Dessa vez aqui eu vou gravar Deixa eu ver se eu não tô tocando o microfone Essa porra Ah tá O microfone é ali Cês tão vendo com uma visão assim Meia diferente aqui É porque isso aqui é uma fichai Tá? E ela pega a casa inteira Praticamente Isso aqui É a metade Já tá vendo aqui É um 180 grau Ela pega essa porra aí Então tamo aqui com mais um vídeo Dessa vez é um especial Eu vou mostrar um pouquinho Do meu setup pra vocês Mostrar um pouquinho do meu dia Como especial de 10 mil inscritos Eu espero que a gente chegue Em 10 mil inscritos Porque eu tô gravando isso aqui Bem antes Pra eu poder adiantar já O especial pra vocês né E eu vou mostrar um pouco Do setup pra vocês Essa aqui é a minha cama É onde eu durmo Mas bora começar aqui atrás Aqui atrás aqui nós temos Aqui ó Deixa eu virar rapidinho Minha tela aqui Aqui atrás a gente tem O meu jogo de xadrez Que eu gosto de jogar de vez em quando Quando eu tô à toa Com a minha namorada Mas eu nunca mais joguei Aqui tem um troféu né De um Batstrip Melhor manobra Que teve um campeonato aí Que eu ganhei Eu tenho mais troféu tá gente Mas eu deixei tudo em Portugal Infelizmente quando eu morava lá Por que que eu voltei de Portugal? Realmente eu não sei Por que eu voltei de Portugal Porque eu sou um burro Isso aqui é outro troféu Que eu ganhei outro campeonato aí Aqui tem um boi Aqui um boi da Espanha Que minha mãe trouxe o story de Portugal pra mim Eu botei a foto da minha namorada E a foto da minha mãe Essa é minha mãe E essa é minha namorada O cara de jovem Isso aqui também é outro troféu Que eu deixo aqui de cenário Isso aqui é uma caixinha de estrala salão Acho que é isso Aqui é outro troféu também Eu tenho vários troféus gente Aqui tem mais um troféu Aqui tem um quadro meu e da minha namorada Aqui tem uma antena da minha TV Que eu fico assistindo TV Isso aqui é a TV que fica desligada Que todo mundo pergunta Por que que eu ligo a TV Agora eu desliguei ela A minha casa é bem pequenina Isso aqui é a minha casa Tá vou dar um giro aqui ó Isso aqui é a minha casa Certo? Aqui fica a cozinha E aqui fica o meu quarto Onde eu gravo É bem pequenina É uma kitnet Câmera Nossa Nossa tá muito claro Aqui Isso Aqui com aquela Tudo bem Essa aqui é a minha casa Viu? Muito linda né Muito linda a minha casa Calma aí Eu vou mostrar aqui o meu setup pra vocês Beleza? Desculpa esse especial ser assim Porque tipo Eu não tenho ideia Mas eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Bom Vou mostrar aqui atrás pra vocês Pra vocês verem a bagunça Aqui atrás fica um monte de fio Um monte de fio que eu deixo Aqui é meu roteador Eu tenho internet Casa É da área mesmo a internet Entendeu? Não é oi nem nada conhecido não É uma internet que dá área É muito boa Aqui é meu tripé Que eu uso pra deixar a luz Que me ilumina Nas face camas Isso aqui é uma luminariasinha Simples Eu botei esse braço aqui De segurar celular Só pra segurar mesmo Pra apoiar Pra caso ela não cair né gente Se não ela balança e cai Eu fico com medo Aqui eu tenho meu monitor Que eu jogo E edito o vídeo nele Eu jogo e edito esse monitor Ele é ultra white Ele é bem fininho aqui assim Bem largo assim É bonzão pra jogar nele Temos aqui minha belezinha Meu PS4 Puxando aqui Teclado Simples Não precisa nada demais não Esse tecladinho aqui Essa marca aqui é horrível Não precisa nada demais não Pra você começar um canal assim De boas Entendeu? Bem simples Tem esse mouse aqui também simples Que de vez em quando dá pau Que dá raiva Pra editar os vídeos Mas é isso aí Essa aqui é minha mesinha Simples também Tô sentado na cadeira Deixa eu mostrar a cadeira pra vocês A melhor cadeira do mundo Essa cadeira não é minha Minha sogra que me emprestou Essa cadeira Pra eu não poder Sentar Porque eu tava sentando Nesse banco aqui Passando aqui Tem meu notebook Essa aqui é a minha placa de captura É o gato Game Capture Ela é bem pequenininha Eu capturo as gameplay com ela Aqui tem um hub USB Pra conectar o mouse O teclado Aqui eu deixo o pendrive Com um monte de meme Os memes ficam tudo em pendrive E esse cabo aqui É do microfone Que meu microfone Vamos falar dele É um Bergen C1U É muito bom É muito bom pra quem começar Eu deixo ele assim Nas gravações Mas tem essa esponjinha aqui Mas eu deixo aqui Só pra proteger mesmo E eu deixo ele nesse pedaço tal aqui Pra poder ficar chique Porque eu me amarro nessas coisas Não sei porquê Mas eu me amarro nessas paradas aqui Eu uso esse fone aqui De vez em quando eu fico usando Um fone de celular pequenininho Mas ele machuca meu ouvido Então eu uso esse fone aqui Que é um Philips O pessoal pergunta Que fone que eu uso Que headset eu uso Eu uso esses Philips aqui Aí ele é conectado aqui No monitor aqui atrás Tá vendo aqui Ele é conectado aqui E daqui ele joga o áudio pra mim E... Mano é mó gabiarra Essa parada aqui Vocês não tem noção É pra mim poder gravar O áudio da parede de boa Entendeu Então vai ser mó enrolação Pra eu explicar isso aqui pra vocês E é mais fácil Eu só mostrar mesmo por enquanto Mas se vocês quiserem Eu posso explicar mais direitinho Como é que funciona Essa parada de gravação Com a placa de captura É... Aqui ficam meus jogos Os jogos que eu tenho aqui São poucos Eu não tenho muitos ainda Que é uma luz de emergência Caso falta luz aqui em casa Fica faltando direto Aí eu uso ela aqui Aqui fica meu caderno Pra mim poder anotar as coisas Que é pra mim fazer no canal E aqui é meu controle Tá tudo de agastro já Porque assim Meu mousepad tá desfazendo também Aqui ó Tá rasgando aqui assim Mas foda-se O negócio é poder Trazer um bom conteúdo pra você É o que importa né É o que importa Por enquanto a gente vai fazendo Essa luta aqui Que é como diz aqui A gente tá dias de luta Dias de glória Deixa eu ver como tá aqui Tá tanto de boa Tá de boa Vambora aqui Continuar mostrando pra vocês A minha webcam Eu uso essa LookTac C920 Que é recomendada Por muitos youtubers E eu comprei mais Porque os caras recomendam mesmo Entendeu? Então essa é boa Então é boa Qualidade é boa? É boa sim Essa aqui é a câmera Do Playstation 4 Pessoal Que tá na pare Comigo Me ouve por ela Que eu não posso conectar Nenhum Nenhum Headset USB Que se eu conectar Um headset USB Eu vou tirar o áudio Da placa de captura E o áudio Não vai pra placa de captura É por isso que eu comprei Esse fone Que é assim E encaixa atrás do monitor Porque aí ele joga o áudio Pra placa de captura E a placa de captura Joga o áudio pro monitor E eu escuto Entendeu? É meio difícil entender Mas é a minha lógica Aqui Entendeu? Esse notebook Ele é muito bom Pra quem usa A placa de captura Eu gato Assim A Vermelha A Vermelha Eu nunca testei não Mas ele tem entrada 3.0 Que fica aqui assim Mas eu não uso ela Porque eu não tenho nada De 3.0 Então nossa A câmera é muito pesada Ele é muito bom Cara Ele não é muito bom Pra editar vídeo Cara Ele não trava muito Entendeu? Tipo Dá umas raivinhas De vez em quando Dá sim Mas talvez pode ser o Vegas Entendeu? O Vegas é um cu Eu gravo os meus vídeos A 1080p Porque eu acho Uma qualidade bem melhor Entendeu? Eu sou Me incomoda muito Qualidade de vídeo Qualidade de imagem Entendeu? Essa parada Que me incomoda muito E mano É o seguinte A minha PSN lotou Fudeu Fudeu demais Eu vou ter que criar Uma PSN 9? Vou Ó 2.000 amigos Lotou Não dá pra me adicionar Mais ninguém Infelizmente Aí A minha PSN é isso aí Tá vendo? Ela demora a carregar Ela demora Carregar os nomes É por isso que Eu peço pra vocês Dá join Quando você me vê online Você dá join no meu jogo Porque é esse cu aí Demora anos pra Tem dois pedidos de amizade Dá pra me acertar? Deixa eu ver Ah, a apresentação do nome verdadeiro Aí minha PSN é isso aqui Quer ver? Vou descer aqui Aí pra mim chamar a galera Tá vendo? Buga tudo Buga tudo, mano Não dá pra ficar assim Aí eu fico aqui Horas e horas Espera antes que carregar E não carrega nunca Quando eu tô no menu Do Rebossi Pra me convidar É desse jeito aqui É essa vida desse jeito Infelizmente Então Quando você me vê online Você dá join Dá join Que é bem mais fácil Pra mim E mais fácil pra você Porque até eu chegar no teu nome Com certeza vai lotar a sessão Aí tem gente que fala assim Ah, você fala que convida Mas nunca chegou um convite seu aqui Por quê? Porque no Rebossi Que só dá pra chamar 16 em 16 jogadores Eu chamei 16 jogadores primeiro Os 16 recebeu o convite Provavelmente eles entraram e já lotou Aí não dá mais pra me poder Descer Porque são 400 pessoas online E é uma coisa que Eu acho mais fácil pra vocês Dar join Do que eu ficar chamando Entendeu? Quem quer mesmo participar Entende? Entendi meu lado, mano Se põe no meu lugar Se põe no meu lugar Aí nesse meio tempo Que a gente tá aqui Chegou 17 notificações já A galera me chamando pra páreo Deixa eu desligar aqui Aí o que eu faço? Eu mudo aqui de monitor Aí o meu computador Fica dando em duas telas Que é a tela do Tá vendo aqui? Aí dá pra me passar pros dois lados Tem um vídeo de GTA V Eu vou editar ele E daqui a pouco eu volto pra vocês Pra vocês verem Vou mostrar como é que tá agora Tem a sincronização? Tem a sincronização Eu já sincronizei? Já Deixa eu diminuir isso aqui Pra vocês verem direitinho isso aqui Tá vendo aqui, ó Aqui é a linha do Aqui é o áudio do game Aqui é a imagem do game Aqui é o áudio da minha facecam E aqui é a minha facecam Aí eu já sincronizei Já botei facecam Já tá tudo sincronizado O vídeo tem de zero A... Vambora botar aqui no finalzinho Pra gente ver quanto tempo tem o vídeo Tem 49 minutos o vídeo Eu vou editar aqui Vou cortar primeiro A gente vai fazer a minha sequência Como é que eu faço Eu vou cortar o vídeo aqui E já já eu volto pra vocês Pra me mostrar pra vocês Como é que fica cortado Aí depois eu vou editar E mostrar pra vocês Como é que fica com meme Essas coisas, beleza? Mas a minha intenção aqui É mostrar um pouquinho Do meu dia a dia pra vocês Pra vocês verem como é que é É meio difícil É sim Ainda tem comentários do YouTube Pra me poder responder ainda Que é do vídeo anterior Que eu ainda não vi Que eu ainda não vi não Que eu vi Mas ainda tá chegando mais comentários Então eu vou lá responder a galera também Daqui a pouco E é isso aí É dando atenção pra vocês Editando meu vídeo Arrumando minha casa aqui Que vocês sabem que eu morro sozinho Fazer comida Hoje eu tive que comprar comida Porque não deu pra me poder fazer Não deu tempo Acordei tarde Então agora eu vou editar o vídeo aqui E já já eu volto pra vocês, beleza? Então bora lá E até já Seguinte Terminei de editar O vídeo de GTA Que já saiu provavelmente, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Editar não Terminei de cortar, tá? Eu comecei a cortar Era 3 e 6 Agora são 4 e 17 É porque o vídeo tinha 40 minutos Aí o que que eu faço? Eu tenho que assistir o vídeo inteiro Eu assisti o vídeo inteiro assim E vi quais partes que serviam no vídeo E saí cortando Cortando de pouquinho em pouquinho Porque esse bonde de linhazinha aqui, ó Isso aqui é só corte, tá gente? Ainda vai vir uns memes ainda E agora eu vou botar os memes E quando eu terminar de editar Agora são 4 e 18 Vocês vão ver Eu demorei quase uma hora Só pra cortar o vídeo Eu sei que dá pra cortar mais rápido, tá? Eu sei que tem gente que dá menos tempo a cortar Mas tem gente que não gosta de olhar detalhes nos vídeos Então como eu sou muito detalhista Eu assisto o vídeo inteiro E vejo quais partes dá pra aproveitar Cortar não Agora eu vou colocar meme Colocar efeito sonoro Colocar música de fundo E tratar a imagem ainda Que eu tenho que fazer isso aqui Eu vou fazer tudo isso aqui E quando acabar aqui Eu vou mostrar pra vocês como fica Então até daqui a pouco Daqui a pouco pra vocês, né? E até daqui umas 3, 4 horas pra mim Que é o que eu vou levar editando isso aqui Agora o que eu vou fazer aqui rapidão? Só um minutinho Que agora Depois que eu termine de cortar Eu tenho que fazer a abertura do vídeo E essas coisas E finalizar Mandando aquele salve Que eu mando sempre no final pra vocês Eu vou deixar a página do YouTube aberta aqui Que eu vou abrir aqui agora rapidão Agora eu vou gravar aqui Yow Pronto Testei o microfone Tá funcionando Tá pegando Agora é hora de gravar Yow Aí eu lanço um corte Eu lanço um corte E já me preparo Toma aí com mais um vídeo Pra no... É... Às vezes eu erro também, tá? Eu erro algumas falam Não é nem vergonha nem nada Não é porque eu erro mesmo Toma aí com mais um vídeo novo pra vocês Dessa vez Gravei um GTAzinho aqui pra vocês Muita gente me pediu Alguns sim Outros não E... Agora eu vou parar de gravar com essa câmera aqui Que é só pra me mostrar pra vocês O que que tá acontecendo Porque a demora dos vídeos É por causa dessa câmera Que tá... É dessa câmera É por causa do especial Que eu tô fazendo pra vocês aqui Beleza? E deixa eu só Aqui no começo Deixar um feliz aniversário Com um cara que pediu aqui no WhatsApp Rapidão, calma aí E é isso aí Agora... Agora é o seguinte Agora eu vou bater palminha Calma aí rapidão E nessa palminha aqui É... Na hora da edição lá Eu vou ver a nectar E vou cortar ela Vou cortar O vídeo que eu já tô gravando direto Não sei se dá pra vocês... Não vai dar pra vocês ver não Tá muito longe É... Gente Até daqui a pouco Eu já volto pra vocês, tá? Mais um pedacinho aqui Rapidão só pra mostrar pra vocês Ficar em off, né? Tipo assim Aquela parte que eu gravei Que eu mostrei Eu gravando aqui O final do Modo no Salve Eu acabei de editar aqui Tem que editar também, né gente? Isso aqui é a parte do Salve Isso aqui é a Gameplay Ainda não tá editado Tem que botar os memes Isso aqui Eu separei pra pôr meme Aqui eu separei pra pôr facecam ampliada E aqui eu separei pra pôr meme também E esse aqui é um pouquinho Mais um pedacinho do meu dia, né? Vambora agora Bota os memes E quando eu finalmente acabar Eu volto pra vocês aqui É bem cansativo, tá? Agora são 4h59 Bora ver que hora a gente vai terminar isso aqui Beleza? Já volto pra vocês Aí É nóis É o seguinte Agora são Eu tô editando aos poucos aqui o vídeo E agora são 17h42 Eu vou dar uma descansada no computador agora Que eu acho que ele deu uma aquecida Eu não sei se é isso mesmo Isso é pra vocês verem um pouquinho da minha dificuldade aqui Pra editar o vídeo pra vocês E por que que não dá pra soltar vídeo todo dia E é por isso Se eu tivesse um computador bom Dá, vai soltar Mas esse computador ele não é bom Eu gravo vídeo a 1080 Igual eu falei Pra qualidade ficar melhor Tipo, olha aqui Eu só editei dois minutos o vídeo Quase uma hora Eu editei só dois minutos o vídeo Vai pra você ver Calma aí que eu vou mostrar pra vocês O print tá aí na tela pra vocês Pra vocês verem Com o que tá ficando E agora eu vou ter que dar uma parada Pra ver se o computador Descansa um pouco Porque olha isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ele tá travando Ele começa a travar aqui E já era Já não dá pra editar mais direitinho Calma aí Deixa eu só soltar aqui Aí tá vendo E já não roda mais certo Tá vendo Tá dando umas travadas Aí tá vendo Isso aí é travada Tá dando umas travadas E isso, mano Isso me atrapalha um pouco Se é pra você Eu tô Esse é um especial muito trágico Tipo Eu fico mostrando mais ou menos O meu dia Então eu vou mostrar Como que é a minha dificuldade Pra poder trazer vídeo Pra vocês aqui Pra vocês verem Um pouquinho também Como é que é Pra vocês entenderem Meu lado também Por que eu não posso trazer vídeo Todo dia Por que eu falto Os horários dos vídeos também E quando faltar vídeo Coisa assim Pra vocês entenderem O que tá acontecendo Entendeu Aí é isso aqui Eu não ia nem colocar isso aqui Mas eu vou colocar Só pra ficar registrado também Tem computador Eu não tenho dinheiro Pra comprar um computador bom Por enquanto Mas fazer o que Esse computador aqui tá aguentando Vambora ver até quando ele aguenta Se ele pifar Fudeu Já era o canal Já era o canal Bom pessoal Já terminei De editar o vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que fica É mais fácil mostrar print né Que eu vou mostrar aqui Na tela pra vocês O print Como é que fica o editor Comecei duas horas da tarde Como vocês viram Agora já são 21h14h Vocês tem ideia Vocês tem ideia Como é que demora Eu fiz o seguinte Eu fechei aqui o notebook E botei o ventilador aqui Eu deixei o ventilador aqui Que o ventilador bate aqui No cooler do computador E deixei ele mais refrescado Pra poder aguentar Esse tempo todo Editando aqui Pra mim poder manter O fluxo de vídeo Pensei aquela hora Agora tá noite Ó Tá noite Cusão Então É só finalizando aqui E esse foi o vídeo de GTA Se você não viu E quer ver o resultado Desse vídeo O link tá aí na descrição Tá Bom pessoal É o seguinte É o seguinte Eu tô arrumando o setup Aqui tá vendo Tá tudo fora do lugar Tá Eu tô tirando tudo fora do lugar Eu vou dar uma atualizada Eu também Fiquei essa barba Ó Ó Agora eu vou arrumar a casa Agora eu vou tirar tudo do lugar Vou varrer Vou arrumar E depois eu volto a vocês Pra mostrar como é que o setup Vai ficar depois Que eu arrumar Eu vou tirar essa TV daqui E vou usar ela como monitor agora Beleza Daqui a pouco pra vocês eu volto Mas pra mim aqui vai ser horas e horas Varrendo a casa Falou Até daqui a pouco Ah Tomei banho aqui Terminei já de arrumar as coisas Eu vou mostrar o setup atualizado agora pra vocês Aquela ali vai ser a visão que geral vai ter Pela Facecam Já mostrei tudo pra vocês Mas deixa eu só mostrar rapidão Detalhes Coisa pequena vai ficar tudo aqui agora E aqui vai ficar esse negócio de xadrez E aqui O setup atualizado E 77 que eu não tinha mostrado ele antes não Mas eu uso um headset desde a Sony hein gente Eu usava né Mas eu não uso muito não Agora eu vou usar só pra editar vídeo Que agora eu vou usar só esse monitor aqui E esse Pra computador E aquilo ali eu vou deixar só pro Playstation Cabo, bagunça de cabo Ficou tudo aqui ó E a Logtech eu vou ter no tripé Vai ficar legalzinho É isso aí Ficou bem bacana o setup agora Eu até peguei essa mesa aqui Tava na cozinha Que eu usava pra pôr as coisas em cima Agora eu peguei a outra mesa que tava aqui E botei na cozinha pra botar as coisas em cima E agora tá assim Ah Espero que vocês estejam mostrando esse especial Que é só mostrar meu dia a dia pra vocês Nada demais né gente É pra vocês verem a correria que é aqui Que eu passo aqui Eu só fico preso dentro de casa Pra poder fazer produzir esses vídeos Que vocês estão gostando bastante Esse é meu dia a dia E muito obrigado pelo carinho Tamo junto galera É nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Abraço E aí Igor Seu filha de uma puta Porra mano É 10k hein moleque 10k mano Tá grande já mano Parabéns aí mano Felicidade por você Alegria pra caramba também Sucesso Sucesso acima de tudo Vamos rumo a 100k agora então Vídeo improvisado Falei que ia ter uma surpresa hoje pra você Então eu tô aqui gravando essa surpresa aí Mano É nóis Mano Filme forte aí Vamos chegar aí Aos 100k 50k Sei lá Tô pensando alto Tem que pensar alto mesmo Me foda-se A luz tá atrapalhando Mas vamos que vamos caralho Pô Parabéns velho Suarceu Não deixe ninguém decepcionar você não agora Antes da fase da sua vida Tá só crescendo Só sucesso Cada vez mais Cada vez ganhando mais viu É nóis mano Tá acabando o tempo Vamos que vamos 100k É nóis